Olá pessoal, muito boa noite, eu sou a Cristiane Matos, estou de volta aqui, antes teve plano de jogo, depois panorama e agora é a hora do TVA Esportes, o seu programa esportivo semanal com uma horinha de futebol, dupla grenal, mas tem também esporte amador, muito bate-papo com a gente aqui no estúdio. Vou começar apresentando os nossos convidados, o jornalista setorista do Grêmio pelo site UOL, Jeremias Werneck. Obrigada pela vinda, Jeremias, é um prazer te receber aqui. Tem também pelo lado do Grêmio um jornalista, mas esse é assumido, esse é gremista mesmo, Pedro Espinosa. Obrigada pela presença, Pedro. Boa noite, Cris, obrigado pelo convite. Temos também outro jornalista assumido do outro lado agora, Colorado, Fabiano Baldassi. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês. E para fechar o nosso super time, a gente tem também o conselheiro do Internacional, o Tiago Issa. Tiago, obrigada pela presença. Nada, boa noite, é um prazer estar aqui contigo nesta casa da TVA, muito querida de todos nós gaúchos. É isso aí. E além dos nossos convidados aqui, você aí de casa também é nosso convidado a participar do TVA Esportes. Você acessa as nossas redes sociais, pode nos assistir ao vivo pelo Facebook, mandar mensagem também pelo Twitter, e aí pode usar a hashtag TVA Esportes, ou também mandar mensagem pelo WhatsApp, que você confere aí o nosso número na telinha. Pode mandar tua pergunta, teu comentário, que a gente vai repassar aqui para os nossos convidados, e falar do que vocês também aí de casa querem saber. Vamos começar então com o futebol, porque terminado um final de semana exclusivo para jogos do Campeonato Brasileiro, de todas as divisões, saldo foi positivo para poucas equipes gaúchas. Na Série D, o Zequinha perdeu de virada para o Brusque, e tem poucas chances de classificação. Já na C, o Ipiranga de Erechim derrotou o São Bento em Sorocaba, e já é vice-líder na sua chave. Na B, o Juventude venceu mais uma e amplia a liderança. Já o Brasil perdeu a quarta seguida, gente, e se aproxima aí da degola. E tem também o Inter, né, que no final da partida, lá no Beira-Rio, conseguiu aí o seu sexto empate. Falando de Série A, o Grêmio acabou levando 2 a 0 do Havaí na arena. Confere aí. Pois o Grêmio começou dando indícios que o mesmo roteiro de sempre, ainda mais jogando contra um dos últimos colocados. Mas aí apareceu Douglas, goleiro do Havaí, uma verdadeira muralha na meta catarinense. E não foram poucas as oportunidades criadas pelo Grêmio. Douglas ainda defendeu uma penalidade máxima cobrada por Edilson quando o jogo estava 0 a 0. Mesmo depois disso, o tricolor continuou tentando. Mas, como quem não faz, leva, o Grêmio levou. O camisa 7, Simeão, recebe com categoria, coloca no canto do goleiro, Léo Jardim. O Grêmio continuou tentando e parando nas mãos do goleiro Douglas. Faltando cinco minutos para o final, num contra-ataque fulminante, Júnior Dutra definiu placar Havaí 2 a 0 em plena arena do Grêmio. Pois é, e com essa derrota, já são quatro no Campeonato Brasileiro. Três consecutivas agora, Corinthians, Palmeiras e o Havaí. Duas fora de casa, que foram com as reservas, e as duas na arena com os titulares. Será que está virando uma tendência? Vamos começar com o Grêmio está sumido, então, Pedro Espinosa. Está preocupado com essa sequência de derrotas ou está tranquilo por causa da Libertadores e Copa do Brasil? Primeiro, boa noite para quem está assistindo aí a TVE. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Prazer estar reencontrando amigos, colegas de trabalho aqui. Não sei se está virando uma tendência, mas o Grêmio acaba abrindo mão de uma situação de ponto corrido, que é uma coisa que é desejada há muitos anos. Então, eu penso como gremista que se o Grêmio priorizar uma das Copas e ir atrás dela, de uma das Copas, chega no objetivo de mais uma taça em mais um ano consecutivo. Porque o Campeonato Brasileiro, na minha visão, ficou um pouco... um pouco não, ficou bem difícil, né? Pois é 10 pontos para o Liga. O Corinthians é um time ajustado, dificilmente vai... claro que vai perder ponto, né? Mas é um time que o aproveitamento é quase de 90 e poucos por cento, porque ele tem três chances e faz duas. E pode focar no Campeonato Brasileiro também, né? O Corinthians não teve em nenhum momento outra disputa paralela e pôde focar no Campeonato Brasileiro. Então, é o grande candidato a ganhar o título brasileiro, não tenho dúvida nenhuma. Agora, o Grêmio ia ter que abrir mão de alguma competição, né? É, as três não ia dar. Não ia dar, né? Não ia dar. Mesmo tendo um plantel rico aí em qualidade... Eu torço para que não dê nenhuma das três. Eu estou ciente disso, estou ciente. Mas acho que é isso, se focar numa das Copas, o Grêmio vai bem e levanta uma taça aí mais um ano consecutivo, dá alegria para sua torcida e mais uma taça na arena. Tá, e tu como torcedor, qual das taças tu escolhe? Ah, eu espero a Libertadores, né? Eu espero a Libertadores, que é uma coisa que está há muito tempo já batendo na trave. Já, talvez, o Grêmio consiga passar o estigma das oitavas de final, né? Já fez a primeira parte. É verdade. Se conseguir passar do Godoy Cru do jogo de volta, aí encaminha. É legal tu ver que o grupo está engajado, o plantel está engajado. Quem não está jogando entende por que não está jogando e é por isso que o Grêmio está funcionando hoje em dia. Como assim é legal? É legal para quem? É legal. Não, na verdade é o seguinte, tá? Eu, como colorado, estou apavorado com as possibilidades do Grêmio nessa temporada. Porque o Grêmio realmente está jogando um futebol diferenciado. Nós estávamos conversando aqui fora do ar que o Roger implantou uma nova filosofia de futebol no Grêmio. O Grêmio está jogando um futebol acadêmico que nunca jogou. Acabou aquela palhaçada de imortal e batalha dos aflitos que não levava a lugar nenhum. Por isso que eu me apavoro. Porque caiu a ficha do Grêmio de jogar um futebol com qualidade. O Grêmio tem hoje jogadores que jogam bola. E tem um futebol taticamente muito bem montado que o Roger montou e que o Renato soube dar sequência e corrigir os erros. Por isso eu estou apavorado. Se tivesse ainda aquela balela de batalha dos aflitos e imortal e o Herrera e não sei o quê, não teria problema nenhum. Como o Grêmio passou a jogar um futebol de verdade agora, deixando de achar que é maior do que os outros, em competitividade, essas coisas, eu realmente estou preocupado. Pois é, Jeremias, você acompanha o dia a dia do Grêmio lá, como setorista do All Sport. Você sente realmente essa força do elenco, não só em talentos individuais, mas também isso que os meninos falavam, dessa pegada de todos estarem com o mesmo objetivo, de realmente estar se formando em um grupo campeão, que já foi campeão da Copa do Brasil no ano passado? Com certeza, e eu reputo que o outro grande diferencial é que de 2016 para 2017 o Grêmio agregou muita qualidade, o que não tinha, a gente sabia que no ano passado se saía alguém do time titular ia sentir uma diferença, e nessa temporada tem o Lucas Barrios, nessa temporada tem o Cortes, que é um lateral ofensivo, nos seus melhores momentos da temporada foi ofensivo e ele caiu como uma luva nessa ideia de jogo do Renato, um time vocacionado para atacar, então tem todo um ambiente e tem uma evolução do próprio Renato em relação a ele mesmo. Se a gente olhar o Grêmio do meio para frente, tem um monte de garotos formados na base do Grêmio. Quando que o Renato lançou o garoto? Quando que o Renato usou o garoto quando passou pelo Grêmio? Não, nunca usou. E agora ele está usando. Então, ele mesmo, em relação ao antigo Renato, evoluiu. Só que eu vejo, assim como falou o Baldácio e o Pedro, o Grêmio tem uma desvantagem, porque o Corinthians tem só o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana, e o Flamengo tem só o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. O Grêmio tem três competições e da filosofia do Renato gosta de jogar mata-mata como sendo final de Copa do Mundo, o último jogo, então ele está desequilibrado em relação aos outros adversários. O Grêmio e o Jeremias, o Grêmio tem uma... Tiago vai lembrar aqui de momentos gloriosos do Internacional. Isso não é mágico, isso não acontece por acaso. O Inter teve um momento, há alguns anos, que estava tão, tão bem estruturado, que tinha um bom time de futebol. Quando tinha necessidades, os meninos da base apareciam com força e tomavam seus lugares na equipe, como o Rafael Sobbs e outros jogadores. O Inter fazia contratações pontuais de jogadores médios que chegavam no Internacional e funcionavam. Eu vejo isso acontecendo de maneira muito competente hoje no Grêmio. Porque o Grêmio tem um time que é bem montado, aí o Grêmio chama o Arthur da base e o menino arrebenta e se torna dono do meio-campo do Grêmio. O Grêmio traz o Michel, um volante do Atlético Goianiense, um jogador médio, que talvez ninguém apostasse, e ele se torna titular do time do Grêmio. Então, quando a coisa está bem montada e bem estruturada, tudo... O ambiente laborece. O ambiente contribuente. No caso do Internacional, é justamente o contrário. Quando as coisas não vão bem, todo mundo é culpado. O problema está em todos. Qualquer jogador passa a ser ruim. O Internacional tinha, em 2015, Valdívia, Rodrigo Dourado e Sacha. Como assim? Dentro do Internacional, aqui nós vamos arrecadar mais de 100 milhões de reais, facilmente com esses três jogadores. Para o clube. Mais de 100 milhões de reais para o clube, com Sacha, Valdívia e Rodrigo Dourado. Quando a estrutura vai mal, quando o clube como um todo enfrenta as dificuldades que nós estamos enfrentando, nós temos o quê? Três jogadores que foram totalmente desvalorizados. E que hoje, juntos, os três, não rendem nem 30 milhões para o Internacional. É isso aí. Pois é, o Valdívia já foi para o Atlético Mineiro. O Sacha vive contestação direto, né? E o Rodrigo Dourado... E o Sacha não deixou de aprender a jogar futebol. O torcedor Internacional vai ficar bravo comigo. Mas o Valdívia é um excelente jogador de futebol. O Rodrigo Dourado é um excelente jogador de futebol. Mas dentro da estrutura que o Internacional tem hoje, da maneira como as coisas estão acontecendo dentro do clube, esses jogadores acabam não se valorizando. É que assim, eu não sei se vocês concordam comigo. O Inter tem uma espécie de uma herança tóxica. E não é somente do ano passado. É uma coisa que já vem se perpetuando dentro do clube, que é uma espécie de um, entre aspas, um favorecimento às grandes contratações sem muita responsabilidade. E aí, o que acontece? Você incha o clube, o torcedor cria uma grande expectativa, só que o clube se ressente de um grande treinador há muito tempo. E aí cai. E aí não dá para trazer o treinador top de linha para fazer a Série B. E aí tem que trazer o que tem mais com jogadores que, pelo ambiente, não conseguem render aquilo que tudo pode. Pô, o Rodrigo Dourado pode render 30 vezes mais do que ele está rendendo. É, tem uma influência... Mas você não fala mal do Guto, porque o Baldasso defende o Guto, tá? Eu acho que o bom treinador, o que eu acho é assim... A culpa não está nele. É o espectro, é o entorno e é o contexto. Nós tivemos na última gestão de futebol do Internacional, que nos levou à segunda divisão, uma forma devastadora de se tratar o departamento de futebol. Exatamente. E essa forma devastadora tornou ruínas coisas que talvez se demorem muito tempo para se recuperar. E aí sim, aí tu tem a queda técnica de grandes jogadores, queda psicológica. O Valdívia saiu do Internacional porque não queria jogar a Série B. O que aconteceu no clube para que um jogador como o Valdívia, que é formado no clube, não tenha tido o carinho suficiente pelo clube para entender que, neste momento, ele tinha que estar focado para ajudar o clube a voltar para a Série A. Então, são essas coisas, essa desestruturação que aconteceu no Internacional e que talvez a gente demore muito tempo para arrumar, é que fizeram tudo isso acontecer, fizeram tudo isso acontecer. É muito complicado. Eu acho que isso também é verdade, só que esse ano nós não tivemos, acho que, o devido comportamento para reestruturar. Me parece que o Internacional continua com algumas políticas viciadas do ano anterior, de outros anos também. Então, isso, como disse o Espinoza, o Internacional está gastando muito, o Internacional não pode gastar o que está gastando, o Internacional continua antecipando receitas do futuro. Quer dizer, o Internacional tem um problema estrutural de clube que eu não sei se, no médio prazo, nós vamos resolver. E, enquanto isso, nós temos um problema para administrar, que é subir dessa divisão que nós estamos nesse momento. Pois é, por falar em Série B, a gente já começou aqui o debate do Internacional e tinha que começar mesmo o Inter-Greme, tudo misturado, mas eu quero mostrar para vocês aí de casa que, nessa rodada, o Inter encerrou aí seu ciclo de duas semanas cheias de treinamento e teve os dois jogos no Beira-Rio. Só que não foi pior essa sequência aí de dois jogos em casa graças ao golzinho Salvador ali nos acréscimos nesse final de semana contra o Criciúma, que fez o Colorado, ao menos, empatar a partida, um jogo que estava quase perdido. Pois o jogo mal havia começado e o Criciúma chegou. Gol com o artilheiro Lucão, depois de bate-rebate dentro da área. Mas, desta vez, ao contrário do jogo com o Boa Esporte, o Inter criou várias chances que não se transformaram em gol por falta de pontaria ou pela intervenção do goleiro ou ainda por pura falta de sorte do ataque colorado. Mas, no último minuto, o zagueiro Klaus saltou mais alto para empatar e salvar o Inter de mais uma derrota diante do seu torcedor. Pois é, eu quero saber, a gente já ouviu aí a opinião do Thiago, que é conselheiro do Inter, do Baldasco, que é coloradaço, e fica brabo se duvidam do teu coloradismo, né? Eu quero saber, Baldasco... Eu mandei algumas pessoas para algum lugar, alguns lugares, eles não precisam. O que te deixa mais brabo? Uma atuação ruim do Inter ou alguém duvidar do teu coloradismo? No momento ruim, tu começa a tentar encontrar... Tu encontra vilões, que até então tu não tinha parado para pensar que seriam vilões, e talvez não sejam, no caso eu também, e tu encontra soluções mágicas. Sempre que ele está fora do time, esse cara tinha que jogar, sendo que ele já jogou outras vezes e não adiantou nada. Então, se ele não tiver... Sabe, jogadores que foram embora, que a torcida queria que fosse embora de qualquer jeito, como o Andrigo. Eu hoje recebi uma lista de pessoas, olha o Andrigo aí, por que o Andrigo não está no Inter? Então, assim, nesse momento, é claro que as pessoas que têm mais visibilidade acabam sendo visadas. O Baldasco e a Renata Fan viraram vilões. Eu ainda não entendi exatamente por quê, mas nós também somos culpados de tudo o que está acontecendo. Mas não tem problema, agora se duvido... Quem dera o problema fosse esse. Quem dera, beleza, se o Baldasco é o problema, o Baldasco se muda para a guarda em Santa Catarina, vai vender pulseira na beira da praia e acabou o problema. Quem dera fosse esse problema. Acabou o problema. É um bom lugar, hein, guarda do gol? É um bom lugar. O que eu queria dizer? O que me chama a atenção no Internacional, nessa necessidade de solucionar problemas? Eu não sou... O Thiago tem capacidade, por ser conselheiro do Internacional, de trazer coisas das entranhas do clube, que eu não tenho, porque eu não vivo essas entranhas do clube. O que eu acho é o seguinte. Eu acho que os seis primeiros meses de uma administração, eles são momentos complicados. Os seis primeiros meses do Fábio Koff com o presidente do Grêmio foram muito complicados, do Fernando Carvalho com o presidente do Inter, do Bolzano com o presidente do Grêmio, os seis primeiros meses foram um caldo de cantos. E eu acho que eu dou esse desconto pra atual direção do Internacional nesse sentido. Eu também acho que o grupo montado, por isso que eu citei que o Thiago é conselheiro, porque na questão de valores, eu não sei quanto exatamente custou cada jogador pra dizer se é caro ou barato. Eu acho que o grupo montado, com algumas exceções de um meia que eu acho que deveria ter vindo, é um grupo suficiente, e bom o suficiente, pra passar com alguma tranquilidade pela Série B, coisa que não tá acontecendo. E sobre esse não tá acontecendo é que eu fico indignado. Há duas semanas atrás a gente dizia que o Inter não tinha a condição física ideal e que não tinha a condição tática ideal. Aí passam duas semanas de trabalho cheio, em via mão com o Guto Ferreira, novo técnico do Inter. Aí no jogo contra o Criciúma, o Inter correu como não corria há bastante tempo. Correu 90 minutos. Quer dizer, opa, resolvido o problema. Aí o Internacional tem volume de jogo que não tinha há bastante tempo. Olha aí, tá tudo resolvido no Inter. Não, porque aí surgiu um outro problema. Aí agora o problema é psicológico. Porque os jogadores do Internacional não aguentam a pressão de estarem na Série B e jogar dentro do estádio Beira Rio. Sabe, é muita coisa pra resolver. Sempre aparece uma coisa diferente. E sobre essa questão psicológica, Thiago, eu acho o seguinte, o Inter tem jogador de seleção argentina, tem jogador de seleção chilena, tem o D'Alessandro com 36 anos de idade. Eu acho que é hora dos jogadores do Internacional terem a possibilidade de encontrar o equilíbrio por conta de toda a experiência que eles têm e suportarem esta porcaria dessa pressão. Mas vamos suportar isso, gente. Não dá pra ter medo de jogar no estádio Beira Rio. Isso é um zome velho, cara. Mas agora entrou um coach na jogada e uma psicóloga. Não, mas eu acho que até... Cara, eu não sou daqueles que acham, eu não sou daqueles que acham que o cara ganha 500 mil por mês, não pode ter problema psicológico. Cara, problema psicológico todo mundo pode ter. Só que tem o grupo do Internacional experiência suficiente pra suportar a pressão. E não tá conseguindo suportar. Quer dizer, surgiu esse novo problema. Eu tenho uma tese baseada em... E não só tese, né, Jeremias? Porque tu postes muitos anos setorista do Internacional. Jeremias, pra mim, hoje, é o principal jornalista do Estado do Rio Grande do Sul. É o cara que eu mais acredito. Eu não gosto muito de jornalista. Eu passei a odiar jornalista porque eu acho que tá todo mundo contra o Inter. Mas o Jeremias eu gosto. Por sinal, tu não é nosso amigo, né? Tu deixou bem claro que tu não é mais nosso amigo, né? Não, eu odeio jornalistas. Tá bom, a Jeremias. A tese é a seguinte, e vai ao encontro de algumas coisas que o Baldasso disse. Se a gente pegar o elenco do Internacional hoje, ele já tá vivendo uma contingência. Por quê? Porque esse elenco foi montado em cima de um conceito de jogo, de uma ideia, que partia do treinador, que não era esse que está aí. Antônio Carlos Zago foi demitido. Logo depois do início da competição. Por quê que eu digo que é contingência? Porque o Antônio Carlos Zago indicou jogadores ou comungou de conceitos com a diretoria pra trazer os jogadores. O Klaus, o Robertson, o Carlos. O Breno. Ele abriu mão do Valdívia porque ele tinha uma abordagem para a segunda divisão. E se a gente olhar as características desse elenco, me parece que as características do elenco do Internacional não correspondem com aquilo que se espera que o Inter faça na Série B. Baldasso, me diz aí, me lista cinco jogadores do Inter que tenham imposição física. Difícil? Não tem. Difícil? É verdade. Não enche a mão com jogadores de imposição física. Aí vão dizer, mas a imposição física serve pra quê? Pra jogar no campo do adversário, pra apertar o torniquete, pra não deixar o Cristiúma jogar bola nos 15 primeiros minutos. Pra não deixar o Boa Esporte fazer o que fez. Quebra a bola. 15 minutos no Beira-Rio existe o jogo. Quebra a bola pro campo do adversário. Pressiona lá em cima. O Inter tem jogadores técnicos. Tem um time leve. E se a gente olhasse pra qualquer outro cenário possível, o elenco tá perfeito. Tem o Wendel, que é um jogador técnico bom. O Carlinhos tem problemas físicos, mas é bom, é técnico. O Cuesta é um excelente zagueiro técnico alto. Mas por que não tem uma jogada 2-1? Não tem uma jogada de aproximação. Ninguém aparece pro companheiro pra receber a bola. Eu gosto de assistir o jogo lá em cima, sabe? Minha cadeira é no penúltimo nível lá. Dá um panorama diferente. Pra enxergar o jogo diferente. Eu gosto disso. Quando a gente tá olhando pra dentro do campo, a gente vê as linhas postadas dos adversários, porque até o Boa Esporte posta linhas, né? E a gente consegue enxergar as linhas postadas do Boa Esporte. Porque o futebol, nesse aspecto, hoje, né? Quem acha que é isso? Isso é o básico. Agora, o Internacional não consegue se desmarcar. Você vê os jogadores todos. Então, você tem duas linhas de quatro, cada um tá num. E os jogadores do Internacional estão presos nessa marcação. E passando pra trás. Ninguém se mexe, ninguém se movimenta pra receber a bola de um companheiro. Se o companheiro vai lá no canto, na bandeirinha dos canteios, bom, fica lá. É tipo assim, te rala aí, o problema é teu. A meu ver, isso é consequência, isso não é causa. Porque... Isso é consequência de estar mal treinado. Porque se a gente olhar, se a gente olhar no todo, o time do Inter é um time pra jogar com a bola, pra jogar com a bola no chão. Mas não é um time que tenha características físicas de se impor, de jogar lá. Jeremias, tu é um cara moldado pelo futebol europeu. Tu é um cara que eu aprendo muito de futebol todos os dias. Me entristece um pouco ouvir de ti de que tu tenha um time pra montar dependendo da característica da competição. Eu imaginei, ouvi de ti, que bom futebol é bom futebol em qualquer competição. Jeremias, o alemão, que é o terceiro reserva da lateral direita do Inter, seria titular em qualquer time da Série B. Não, mas é... É bom... É uma meia-verdade, Rolando. Não que a outra seja mentira, mas não é isso. Então vamos imaginar, vamos criar... Você quer não te entender? Vamos criar um padrão. Qual é a atuação que tu quer do Inter em casa? O que tu espera do Inter em casa? Mas a imposição, eu sei que é imposição. Eu entendi o que tu quis dizer. Só que pra mim a imposição não se dá por questões físicas. A imposição se dá por questões técnicas e psicológicas. O Internacional não conseguiu... Essa é a parte que eu concordo. O Inter não conseguiu se impor tecnicamente ao bom esporte, primeiro, porque estava borrado dentro de campo. Porque não conseguiu, não tinha coragem de jogar. O Inter passava a bola pra trás. Mas isso é consequência. A imposição física se dá com a bola bem jogada, cara. Mas por que o desempenho do Inter, então fora de casa é diferente, é muito melhor? Agora tem dois jogos fora de casa. Então a torcida não está ajudando nesse ano. Sai da pressão. É pressão. Porque fora de casa sai da pressão. Mas eu vou contestar esse assunto, a pressão. Fora de casa, o Inter não tem que propor o jogo, não tem que pressionar ninguém. O Inter não tem que jogar no campo do adversário. Eu me parece, primeiro, só pra falar a questão da competição, a meia-verdade que eu acho é a seguinte. Se você tem uma Libertadores pra jogar no ano, ou você tem uma Série B, você monta um time de forma diferente. Apesar de eu concordar com o Maldácio, quando você tem que jogar bom futebol. Mas a competição que você tem lá no planejamento do início do ano pesa nessa programação, me parece. Mas a questão, acho que fundamental, nesse aspecto aí de que o time dentro de campo tem dificuldades no Beira Rio, não é por pressão. Porque a torcida internacional está ajudando. Exato. A torcida internacional se revolta, ou tem alguma situação, é depois do jogo que tem tido uma pressão. Agora, durante a partida, a torcida tem contribuído, tem colaborado com o time. Então, eu não percebo pressão nos jogadores no decorrer da partida. Isso não está acontecendo. Agora, o internacional não está conseguindo é sair da marcação. que é a questão de propor jogo. Dentro do Beira Rio, ele tem que propor jogo? Não consegue. Não consegue sair da marcação. Quando está jogando fora, que é o adversário que propõe o jogo, aí o internacional acha os espaços. Mas há um componente emocional muito latente e evidente, porque o treinador, o Guto Ferreira, ele pediu, ele queria, era um anseio dele ter semanas cheias para trabalhar. Sim, teve duas agora. Teve duas, né? E foram para um lugar ótimo, maravilhoso. Não foram lá para tomar uma de piscina, né? Foram lá para treinar. Via Mão é a terra do Jeremias, né? É verdade. É dono lá. É dono, né? Manda prender e manda soltar. Mais ou menos. O que acontece? Ganhou a semana. O Inter ganhou as duas semanas, né? Agora, o componente que eu me refiro com relação ao emocional, pô, no momento que o goleiro titular, ídolo da torcida do Inter, sai do estádio e manda o colega repórter para longe, que nem ele fez, pô, está evidente que tem alguma coisa errada, né? Está evidente que tem alguma coisa errada. Se é entre eles o vestiário, se é... Não, porque assim, sempre estoura no repórter, né? O repórter é só um vetor para que a informação chegue para a torcida. Mas, Pedro, claro que sim. Quando o Danilo sai de campo mandando o repórter... É que assim, todos nós estamos assim. Eu, no dia anterior, tinha mandado um sócio do Inter para o mesmo lugar, nas redes sociais. Porque nós estamos tudo com os nervos à flor da pele. Eu sei que ele tem que ter equilíbrio. Só que é que uma coisa sou eu, um colorado fanático que estou nas redes sociais e daqui a pouco o cara me xinga, eu xingo ele. A outra coisa é os jogadores do Internacional terem a capacidade de entender que se eles não encontrarem o equilíbrio psicológico, a coisa não vai acontecer. Eles têm que ter esse discernimento, cara. Então, esses próximos dois compromissos que o Inter tem lá no Nordeste, contra o Ceará e o CRB, a gente pode ficar tranquilo, então, que vamos ver um desempenho melhor do Inter, porque não vai ter essa pressão em cima dos jogadores. O Inter é a segunda melhor campanha da Série B fora de casa. Por quê? Primeiro ponto, o Internacional se porta melhor taticamente contra equipes que não se fecham, que precisam, a exemplo do Inter, propor o jogo. O Inter precisa de espaço para jogar. E isso é um problema sério, porque nós estamos aí sim numa competição em que os times, em geral, não vão dar espaço para a gente jogar, especialmente dentro do estádio Beira-Rio. Quando vão se fechar e o Inter está muito mal dentro do Beira-Rio. E a segunda questão, sim, ela é psicológica, porque o Internacional, longe do estádio Beira-Rio, ele consegue se portar melhor longe da pressão. E eu não admito isso. Justamente pelo que o Tiago disse. O Jeremias falou também que o Inter fora não tem que propor o jogo. Claro. É uma exigência diferente, né? Não é uma exigência técnica, mas da abordagem do jogo. Em casa, o Inter tem que propor o jogo, tem que criar. E não tem conseguido. E aí a gente vê a dificuldade no meio-campo na criação, né? Também. Então, a gente vê vários fatores. E aí entra uma tese minha, uma máxima minha. Quando tem muito problema, que não é minha, diga-se passagem, mas que eu repito. Quando o problema é de todos, na verdade, o problema é de um só. É do planejamento do departamento de futebol. Então, quando o problema é os jogadores que não estão em campo, que são a solução, como bem disse o Baldasso. Quando as pessoas começam a achar que é o treinador, começam a achar que aí falta o meio-campo, aí falta não sei o que, é o beira-rio, é o psicológico. Na verdade, é o departamento de futebol que, de alguma forma, tem que encontrar os caminhos para solucionar. Não que seja fácil. E nesse momento, o Internacional precisa de tranquilidade. A tranquilidade do vestiário é importante para vencer esse momento. Só que me parece que está ali o cerne do problema. Mas se o Guto Ferreira cai hoje, vamos supor, Jeremias, aí, pelo amor de Deus, todo departamento de futebol tem que cair junto. Não, mas não pode cair o Guto Ferreira. O Guto não é responsável. Eu não considero o Guto responsável do que está acontecendo no Internacional. Não, eu estou fazendo uma suposição. Se cai hoje, o Guto tem que cair todo o departamento de futebol. Tem que cair, óbvio. Sobre a questão que envolve o comando do processo. Eu disse há pouco aqui que eu entendo que os seis primeiros meses eles são difíceis para uma nova administração, especialmente a que pega um clube devastado no seu departamento de futebol, como foi o caso do Internacional. Clube devastado como um todo, diga-se de passagem. É, eu não tenho essas informações das entranhas do como um todo. Departamento de futebol, eu vi. O que aconteceu com o futebol no Inter, na administração do Vitório Pífero, foi devastador. Isso eu vi. Agora, o que eu cobro do Roberto Melo, e eu não estou entre aqueles que querem a saída do Melo neste momento e já me xingam, dizem que eu sou capacho da direção e não sei o quê, eu digo o seguinte, eu quero cobrar do Roberto Melo essa correção de rumo. Eu quero cobrar de quem comanda o departamento de futebol do Internacional agora, justamente, que depois de ter passado por essas dificuldades dos seis primeiros meses, ter montado um grupo que para mim é aceitável, que ele consiga a correção dos rumos de todas essas coisas que a gente está dizendo. É lá do psicológico, é lá do tático, tudo isso tem que ser corrigido. E aí sim, é responsabilidade do homem do futebol, que é o Roberto Melo. A gente está recebendo muitas mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook, eu vou ler algumas dos nossos telespectadores que estão nos prestigiando e também fazendo vários questionamentos. Tem um aqui, o Patrick Fernandes. pergunta para o Baldasso o que o Inter precisa para voltar a vencer. O Nico deve sair do time? Meu nome é Patrick, abraço a todos, adoro esse programa. Tem também o Ricardo Burlamac, esses entendem de futebol, concordo com todos, abraço. Então vem, eu fico com o Ricardo. Cara, é o Ricardo, hein, Crescinha? Obrigado, valeu. Eu queria esguelar o Nico Lopes no final de semana. Eu queria chegar na cara dele e dizer, de verdade, três bolachas na cara dele. Olha que ele está nos assistindo aí. Mas isso aí, carinhosamente, não é violência, tá? Porque o Nico Lopes, ele vive num planeta chamado Nicolândia, tá? E às vezes ele desce desse planeta e ele aterriza dentro do campo do Beira Rio e participa do jogo. O Nico tem uma solução individual muito boa, só que ele se desliga, ele foi indolente no jogo contra o Triciúma. E nesse jogo não podia ser indolente, eu fico brabo com ele. Só que eu acho que o que nós mais precisamos nesse momento é da sequência de mesmo time em todos os jogos. E a informação que vem lá do Ceará é que o Guto Ferreira treinou o mesmo time que jogou no final de semana. Então que seja assim, que o Inter tem uma sequência de alguns jogos com o mesmo time. Ainda bem, né? Ainda bem, porque virou moda por um tempo achar que trocar o time a todo momento é a melhor coisa do mundo. Diego Adir. A história de fazer rodízio é uma discussão interessante. Bom lá pra Europa, né, Thiago? Aqui não. Porque a repetição é importante, ainda mais pra um time em formação. Então no caso do Internacional, eu concordo 100% que tá dizendo baldado, que o Internacional tem que repetir o time. É diferente do caso do Grêmio, por exemplo, que tem muitas competições, tem um grupo maior. E aí então tu começa a compreender, bom, é importante, troca três aqui, quatro a colar. Quando já trocou cinco ou seis, perdeu, se deu mal. O time do Grêmio tá pronto, se tu trocar duas peças do time do Grêmio, o sistema de jogo tá conhecido por todos. Isso, aí funciona. Então tem que ter uma compreensão que o rodízio é bom ou não é bom. É bom? Depende. Se você tem um time em formação, não. Se seu time já sabe o jeito de jogar, já vem de uma sequência do ano interior, quem sabe? Se seu grupo tem peças de reposição de mesmo nível, aí nós estamos falando de poder fazer um rodízio. Eu quero fazer um teste com os colorados pra saber se vocês estão afiados e se vocês sabem só do time do Guto ou se lembram também de datas marcantes. Coloca contra a parede, pelo amor de Deus. Não, eu quero saber se um dos maiores ídolos do Internacional, quem é na tua opinião? Fernandão. E que dia é hoje, Valdados? Hoje é dia 10 de julho. Dia do Gol Mil. Dia do Gol Mil. Pois é, então a gente precisa falar disso, minha gente, porque há 13 anos atrás o Fernandão estreava pelo Internacional e se não bastasse no primeiro jogo com a camisa do Inter, ele já foi incrível e gravou realmente a sua história, o seu nome na história do Internacional. O Capitão da América e do Mundo fez muitos gols e fez esse gol importantíssimo aí, vamos conferir. Estão vendo aí a imagem? Não precisa chorar, Baldasso, é só para comentar. Ele entrou durante a partida nesse jogo. O Gol Mil em Grenais foi a estreia do Fernandão e ali começava a história do maior jogador da história do Esporte Clube Internacional. A gente pode discutir qualidade, que o Falcão foi melhor, pode discutir idolatria, que o da Alessandro foi mais ídolo, mas ninguém foi maior na história do Inter do que Fernandão. O Inter é dividido entre antes e depois de Fernandão e esse foi o começo de Fernandão no Internacional. Tiago, é o teu grande... Desculpa, Pedro, mas eu vou dar preferência para os colorados de coração. É realmente teu grande. da importância dele nesse processo, das grandes conquistas do Internacional, ele foi decisivo. Quando a gente vê aquele vídeo, ele conversando no vestiário, conversando, lá no jogo contra o Barcelona, a gente vê a importância de uma liderança com o peso dele, que os jogadores estavam atentos, ouvindo, prestando atenção, o seguindo, um verdadeiro líder. Porque tem outros que podem se dizer líderes, mas se não conseguem agregar os jovens, não conseguem fazer as pessoas segui-los, não são verdadeiros líderes. E será que não é isso que está faltando ao Inter? Um verdadeiro líder, um líder agregador? Mas o D'Alessandro é esse líder. O D'Alessandro é esse líder. O problema do Inter não é esse. Eu não sei se ele tem, Baldasso. Ele é um líder e foi há muito tempo. Eu não sei se hoje ele tem esse respeito de todo o grupo. É só essa minha... Isso é dúvida. Não é uma ironia, não é uma... Eu tenho dúvida se hoje com esse grupo ele ainda tem esse... Ele exerce essa liderança, esse respeito de todos quererem segui-los como já aconteceu antes dele sair, por exemplo, em 2014. ninguém foi mais líder de vestiário na história do Inter do que o Fernandão. O que o Fernandão fazia era um negócio de outro mundo. A sua capacidade de liderança a ponto do treinador e o Abel já falou disso várias vezes. O Abel deixava metade das situações necessárias de correções de dentro do campo e de tratamento com o grupo no que diz respeito ao lado psicológico, motivação. Ele deixava metade com o Fernandão porque ele sabia que o Fernandão resolvia. Uma vez eu estava num jogo, o Inter perdeu para o Fluminense no Rio de Janeiro e eu estava voltando, estava cobrindo esse jogo e o Fernandão não jogou, estava suspenso. O Inter perdeu lá. Aí no aeroporto eu estava conversando com o Rafael Sobbs e eu passei por ele e disse que aí, cara, o que aconteceu? Ele falou, cara, quando o Fernandão não está em campo, eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei o que fazer. Ninguém sabe para onde olhar, para quem conversar, ninguém sabe o que fazer quando o Fernandão não está em campo. Esse era um papel importante do Fernandão dentro de campo também. É. Ele comandar o time, de ser a voz do treinador e de ajudar a organizar o time dentro de campo e os demais jogadores, esse relato do Baldass é importante. Não, e um cidadão acima de tudo. Verdade. Tu vê que, tirando os extremistas e os mais fanáticos e eu tomo pau na rede social por causa disso, por eu ser gremista assumido e comungada a ideia de que o cidadão em primeiro lugar, a família em primeiro lugar e o Fernandão é o semblante disso, é o retrato disso. Eu me lembro que eu trabalhava na rádio do Grêmio, lá no Estádio Olímpico ainda, e fizemos um grenal dentro do Beira Rio, do qual o Inter saiu vencendo, depois Marco Antônio acabou empatando e o Kleber Gladiador virou. Era o Roger... 2012. É, 2012. O Roger estava de interino para o Luxemburgo chegar no Grêmio. E eu encontrei o Fernandão nas cabines de imprensa e foi uma das tantas vezes que eu encontrei, mas ali pude, com calma, tomar um... literalmente tomar um cafezinho com ele e conversar com ele sobre coisas adversas, diferentes, e era uma meia hora antes de um clássico Grenal. É esse entendimento que o fanático não consegue botar na cabeça. E a torcida do Grêmio respeita muito o Fernandão porque ele nunca... Ele nunca brinca... Não é que nem eu, que sou mau caráter, que estou sempre cornetando o Grêmio nas redes sociais. O Fernandão nunca citou o Grêmio. Foi muito respeitoso, né? Nunca foi da flauta, enfim. A gente está recebendo várias mensagens aqui pelas nossas redes sociais. Vou só mandar um abraço para o Vinícius Vera de Souza de Pereiras, lá em São Paulo. Também o David Corrêa de Alvorada, o Gerson e o Barroso que estão assistindo lá toda a galera do Mários. Tem também o Jerry Silveira de Pelotas, o Cristiano Geraldo de Viamão, até o Conterrâneo, Jeremias. É nóis. O Elias Paiva de Gravataí, o Rodrigo Botelho. Enfim, muita gente mandando mensagens. A gente vai continuar lendo e vamos fazer alguns questionamentos aqui para os nossos convidados, mas agora eu prometo que é bem rapidinho o intervalo e a gente já volta com mais TVA Esportes. Estamos de volta com TVA Esportes e você já está convidado, já falei isso, para participar aqui conosco, mandando sua pergunta, seu comentário. Pode ser pelo WhatsApp que aparece aqui na telinha, Twitter, todas as formas, Facebook, estamos ao vivo também, tem para todos os gostos. Estamos aqui com o jornalista, setorista do Grêmio pelo UOL, Jeremias Werneck, também o gremista e jornalista Pedro Espinosa, o Fabiano Baldas, pouco conhecido, e também o conselheiro do Internacional, Tiago Issa. O programa está bombando nas redes sociais e eu tento imaginar alguns motivos, além da própria qualidade do programa. O Jeremias Werneck é hoje um dos homens mais bonitos do estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que isso tem uma contribuição definitiva para a audiência desse programa no dia de hoje. Eu acho que o Baldas está querendo que eu pague a janta. Eu acho, acho que vai ser contigo. Mas a gente vai dar um tempinho agora no futebol, porque eu quero que você aí de casa acompanhe uma história de um pessoal do CPIJ da Restinga. São 10 anos sem perder um campeonato estadual. 14 anos de projeto, mais de 10 mil crianças e adolescentes já foram beneficiadas lá na Restinga nesse projeto que é de Karatê, que conquista muitas vitórias dentro e também fora do tatame. Esforçar-se para a formação do Karatê. O início da aula começa com o Dojocun. Fidelidade ao verdadeiro caminho da razão. Repetição em voz alta das regras básicas de conduta desta arte marcial. Mas é durante os movimentos de luta que a gurizada do Centro de Promoção da Infância e Juventude mostra o que sabe fazer no tatame. Não é por acaso que eles ganharam o maior número de medalhas no campeonato estadual deste ano, 99, sendo 56 de ouro. Vice-campeã estadual na categoria cadete, Monique, de 14 anos, começou a praticar Karatê sem grandes pretensões. Mas foi incentivada a ir além. Antes, o meu foco era só treino, sem campeonato. Mas o meu professor, ele, não, vamos, me estimulou assim. Daí eu, vamos, fui e consegui. Vinícius, de 10 anos, está adorando as aulas e até já se imagina um campeão. Eu gosto daqui do CPI Zota, gosto das aulas, gosto do SOR e acho que se eu me esforçar daqui a alguns anos eu posso até no campeonato ganhando medalha. A oficina de Karatê para crianças de famílias que não podem pagar pela atividade foi uma promessa do professor Charles, que mudou a sua vida para se dedicar a esse trabalho. O meu professor criou há muitos anos atrás um projeto chamado Karatê Lendo Esporte, que foi o que começou aqui na Restinga. E aí ele me convidou. Só que aí deu alguns problemas com patrocínio e tudo e o projeto ia acabar. E o CPJ acabou abraçando o projeto em 2005 e transformando o projeto da instituição. A minha maior motivação foi a poder resgatar a imagem da comunidade, porque infelizmente é bem arranhada, e também de poder mostrar para essa juventude aqui da Restinga que um outro mundo é muito possível para fora. Então isso é o que me motiva todos os dias. Hoje o projeto atende 500 alunos na Restinga e em outras 8 unidades na Zona Sul de Porto Alegre. Entre medalhas e troféus, o maior prêmio que eles podem receber é a transformação social. Disciplina em casa, no colégio, respeito aos mais velhos, coisas assim que a gente aprende aqui e leva assim, eu não, por toda a minha vida agora eu vou levar o Karatê. Vamos sair dos tatames então e vamos para as águas agora, porque o Brasil conquistou uma medalha de bronze na Copa do Mundo de Remo neste final de semana lá na Suíça. E pela primeira vez, uma equipe brasileira masculina de Remo chega ao pódio em uma Copa do Mundo. O feito coube à dupla de atletas do Grêmio Náutico União, William de Areton e Xavier Maggi, que conquistou bronze na categoria LM2. Os brasileiros ficaram atrás dos irlandeses e russos. A etapa foi disputada no Lago Houtsy, na Suíça. Voltando para o futebol, vamos falar agora do teu segundo time do coração. Problema na Suíça, eu tenho pavor de ouvir falar na Suíça, eu não aguento mais ouvir falar na Suíça. Mato e cordações, né? Vamos falar de coisa boa então, o teu segundo time do coração, Juventude, né? Exatamente. Então, pois é, porque o Juventude duelou com o Guarani de Campinas neste final de semana e não deu chance de o time de Campinas se aproximar da liderança. confere aí. E não precisou muito tempo para o Juventude largar na frente. Thiago Marques corta com a direita e conclui com a esquerda, Juventude na frente. Este foi o sétimo gol dele na competição. O Juventude ainda tentou ampliar o placar, mas foi no segundo tempo cobrança de falta para o Alasser e Juan mergulha de cabeça para fazer o segundo do papo. E foi isso. Juventude líder isolado, dois Guarani de Campinas, vice-líder zero. Pois é, e o Brasil de Pelotas levou outra goleada fora de casa e só não entrou na zona de rebaixamento porque todos os adversários que estão abaixo dele na classificação também perderam. O Brasil bem que levou perigo à meta pernambucana nesta cabeçada do artilheiro Lincoln, obrigando o goleiro Júlio César a se esticar todo. Depois, só deu santa, exigindo muito trabalho do goleiro Chavante, inclusive uma defesa meio esquisita. Até que Derley entra com a bola dominada e da intermediária coloca longe do alcance de Martini. 1x0 Santa Cruz. Ainda no primeiro tempo, Augusto serve João Paulo que toca na saída do goleiro e amplia 2x0. Ricardo Bueno vê Martini adiantado e acerta belo chute no ângulo direito para fechar a goleada. O Chavante sofreu a terceira derrota seguida. E aí, Baldasso, será que não é melhor começar a fazer a torcida do Juventude? Cara, eu torcia assim, ó, eu torcia para o Juventude quando eu não abria que era colorado. Eu torcia para o Juventude e o Juventude estava na série D. Aí eu abri que era colorado e o Juventude subiu para A e o Inter caiu para B. Tu acha que tu é pé frio ou não? Eu acho que tu tem algum problema comigo, cara. Baldasso é a popular melancia, né? Vê-lo por fora. Isso aí. Isso aí. Cara, o Juventude está fazendo uma campanha muito competente estabeleceu uma estratégia no começo do ano que agora se mostra correta que foi jogar o Campeonato Gaúcho com o que tinha não importando o resultado e focar suas atenções e principalmente o dinheiro que viria da série B para contratar um grupo para jogar a série B. Fez isso e deu muito certo um grupo muito bem montado. O Brasil de Pelotas é um grupo de jogadores velhos. O Brasil de Pelotas enfrentou o Inter com um sistema defensivo que tinha um jogador com menos de 30 anos de idade no sistema defensivo. Não tem como. É um grupo mal montado e que tem seríssimas chances de cair para a Série C. Tomara que não aconteça. Vamos voltar um pouquinho agora a Espinosa que a gente falou bastante de internacional. Quero voltar um pouquinho para o Grêmio porque quinta-feira tem jogo complicadíssimo um jogão na verdade que é contra o Flamengo um adversário direto que inclusive passou o Grêmio agora na tabela de classificação e é lá no Rio de Janeiro e tem que quebrar esse tabu de três derrotas seguidas. O que esperar desse jogo Jeremias e Pedro? Olha, o Grêmio deve ter a volta do Pedro Rocha ele não jogou porque estava lesionado não estava lesionado ele estava com desconforto foi poupado justamente para não ter uma lesão fez falta ele tem uma característica que fecha muito com o estilo de jogo do Grêmio o Marcelo Groi pode ser que volte com uma proteção no Júlio ele tomou seis, sete pontos depois do jogo contra o Godoy Cruz lá na Argentina e é um jogo difícil pelo ambiente o Baldasso deve ter cobrido duzentos jogos de time gaúcho contra o Flamengo e é um outro momento para enfrentar o Flamengo o Flamengo jogava sempre no Maracanã que era grande era muito difícil ter pressão no Maracanã tinha que ter 60 mil pessoas para fazer pressão agora não o Flamengo tem um estádio lá que ele arrendou que é uma bomboneira é uma coisa totalmente diferente da cultura que a gente conhece de Flamengo pois é mas além disso que com certeza influencia bastante né Espinosa o fato de que o Flamengo não sei vocês mas na minha opinião é o time dos sonhos porque é um jogador bom atrás do outro cara o Diego e o Everton Ribeiro eu tive sonhos quase sexuais com os dois durante a minha vida de tanto que eu queria eles no Internacional em determinado momento na minha vida o Diego era o cara para ser o substituto da Alessandro aí o Diego não dava aí no outro momento o Everton Ribeiro era o grande cara que eu queria para ser o substituto da Alessandro e os dois caras jogam no mesmo time hoje cara não sabe qual é o diferencial do Flamengo o Flamengo tem praticamente uns três ou quatro camisas dez de posição às vezes você esquece que o Mancoejo está jogando no Flamengo por exemplo você esquece porque você tem o Conca você tem o Conca está mais mal voltando pode mandar para cá aqui para mim tem o Diego o Everton Ribeiro começa a pagar todo o investimento porque quando o atleta vem lá dos Emirados o que se espera um retreinamento uma readaptação não ele volta dos Emirados e volta jogando futebol de qualidade joga muito e outra coisa o diferencial da Bomboneira que o Renato também referiu lá do Flamengo eles mudaram todo o gramado lá né e isso aí está fazendo uma grande diferença então o Flamengo está conseguindo aliar bons resultados bom engajamento com a sua torcida num futebol de qualidade e o Grêmio numa situação complicada eu digo sem medo porque no momento que pede para o Havaí em casa ele se obriga a vencer fora e é um adversário direto tem três derrotas seguidas tem três derrotas mas é uma boa notícia é a gente lembrar que o Flamengo não está na Libertadores esse time azeitado não vai cair no caminho do Grêmio na Libertadores que é o grande objetivo do clube na temporada porque realmente o Everton Ribeiro e o Flamengo pagou caro no Everton Ribeiro o Flamengo pagou 11 milhões de euros no Everton Ribeiro é muito dinheiro para a gente ter para a gente ter uma comparação para a gente ter uma comparação o São Paulo mas ele tem 28 anos mas 28 anos é o jogador poder de revenda zero o que a gente estava falando vendas emirados o cara espera o processo não ele está bem ele voltou o D'Alessandro foi contratado pelo Inter com 27 anos de idade também não tinha retorno de venda nenhum se sabia que não se recuperaria aquele dinheiro só que esse tipo de jogador como é o Everton Ribeiro cara ele vai te dar uma resposta que tu não precisa vender ele esse é um jogador que pode te dar uma resposta tão significativa que tu pode apertar a mão dele 10 anos depois e dizer cara muito obrigado tchau porque ele simplesmente mudou o Everton Ribeiro é o melhor meia do futebol brasileiro em atividade de futebol eu falo meia distribuidor de jogo a seleção brasileira hoje não joga com meia distribuidor de jogo porque não é da característica do Tite mas os times que precisam de meias distribuidores de jogo ninguém é melhor que o Everton Ribeiro por tudo isso então um empate lá seria um bom resultado para o Grêmio ou não porque vem dessas três errotas seguidas eu acho que o Grêmio se obriga a vencer o Grêmio se obriga a vencer a retomar uma confiança e é clássico né clássico nacional a gente não tem como mensurar ou prever alguma situação e o Flamengo é freguesaço do Grêmio na história não sei se é tão freguesaço aliás torcedores do Flamengo por favor revertam essa tendência histórica mas o Grêmio vai ter que vencer o Grêmio vai ter que fazer o resultado eu acredito que não tem outra alternativa Thiago vai dar uma secadinha básica na quinta-feira ou nem te preocupa eu não sou de assistir jogo do Grêmio de vez enquanto aquele do Corinthians agora eu me dediquei eu confesso eu quero um jogo importante eu tiro a domingo de tarde eu me dediquei mas eu não sou de assistir as partidas do Grêmio e eu só vou pegar esse assunto para puxar de novo para fora de campo que eu gosto do tema falar um pouquinho do Flamengo o Flamengo é um clube que vem se estruturando a tempo é verdade que tem uma vantagem muito grande de ter o valor de uma televisão diferenciada mas é um clube que fora de campo se estruturou com a maneira as direções que foram eleitas uma nova visão de fazer a coisa fez uma reforma de estatuto para valer no clube onde colocou amarras as gestões fazendo com que o gestor tenha que seguir determinadas situações e limites de gastos o Flamengo não é mais aquele Flamengo dos anos 80 e 90 o Flamengo é um clube estruturado e os resultados estão vindo aos poucos falando de Flamengo a gente está vendo aí umas imagens do Paulo Vitor que é o novo goleiro do Grêmio cedido pelo Flamengo que rescindiu com ele o Grêmio sabe que tem um goleiro titular instável e goleiros reservas insuficientes esse movimento não é por conta disso o Grêmio tentou contratar o Matheus que eu vi que olha e não conseguiu o que foi para o Juventude ele assinou o pré-contrato dias antes eu falei com o pessoal do Matheus e eles disseram se o Grêmio tivesse procurado 3 dias antes teria mudado tudo e o Matheus está fazendo muita diferença no Juventude está jogando muito e outra coisa só para o torcedor do Grêmio não ficar com aquela coisa assim pô jogou aqui não deu certo o goleiro do Havaí estava de aniversário pois é é verdade boa lembrança porque teve aqui teve um monte de problema de lesão mas foi para lá recuperou mas estava de aniversário é um bom goleiro é um bom goleiro e outra não tivesse de aniversário o Grêmio teria ganho o jogo tu acha? ganha ali o jogo o Grêmio até o pênalti errado até o pênalti errado pelo Edilson o Grêmio tinha tido 4, 5, 6 que é volume de jogo o Grêmio fez a partida que sempre faz só que aí começou a dar tudo errado aliás o Grêmio tem que treinar pênalti viu Cris tem que começar a treinar diz o Renato que treina não é só treinar o Jeremias Weneck que é muito bom nesse tipo de levantamento ele poderia fazer um levantamento mais minucioso do que é o futebol brasileiro nessa temporada no que diz respeito a cobrança de pênaltis sim nessa rodada a gente viu a bola parada no futebol brasileiro tá sendo um problema crônico meninos desculpa não querido tu é quase dono desse programa já Baldass eu te quero mais vezes aqui e assim como quero também você e Thiago fala isso aqui depois tu vai lá nas redes sociais me xingar como todo mundo faz não é verdade tu que diz que não é meu amigo tá eu quero agradecer demais a presença do Thiago e esse conselheiro do Internacional do Fabiano Baldass essa figuraça que eu tenho o maior carinho são muitos anos de amizade e eu continuo te amando eu te amo demais eu cresci acompanhando o Baldass eu também formei acompanhando o Baldass Pedro obrigado pela presença obrigado pelo convite Jeremias muito obrigada pela presença prometo que vamos repetir um outro dia essa mesma bancada qualificada porque rendeu bem o nosso debate muito obrigada meninos pela presença e na próxima segunda-feira tem mais TVA Esportes aqui pra vocês às 8h15 tá combinado? até lá tchau 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 tchau